O Alerj Debate está de volta falando sobre a aprovação da PEC da Bengala. Deputado Luiz Paulo, o senhor no bloco anterior queria complementar a afirmação aqui do deputado Paulo Ramos. Ele abriu muito os seus comentários. Em alguns tópicos eu concordo, em outros não. Por exemplo, eu acho que o Tribunal de Contas não devia ser cargo vitalício, devia ser mandato. Como nos tribunais superiores também. Mandato. Imaginemos, oito anos nomeado, acabou o mandato, acabou o compromisso. Mandato, como nós temos aqui no Parlamento. Eu acho que isso minorava essas contradições, que seja no Supremo, no Tribunal de Contas da União, com o Tribunal de Contas do Estado. E tem uma renovação permanente. Permanente, mas aí não era por causa da faixa etária, era por causa do mandato. Mas é claro que isso não é faixa e depende, aí especificamente, de uma conscientização da sociedade do poder legislativo. A segunda questão que ele levanta, e que eu concordo com ele, as funções de Estado não podem ter dupla regência. Se você tem uma função de Estado, tem que trabalhar só para o Estado. A única remuneração que você pode ter é os cofres públicos, nem como conferencista. Nisso eu concordo com o Ramos, porque se você vai ser conferencista de uma instituição, essa instituição te pagou, você, com uma função de Estado, você estabeleceu algum tipo de vínculo com essa instituição. Por isso são funções ditas nobres, são batizadas de função de Estado. São muito superiores às ilações e aos desejos dos governos. Então eu queria separar essas duas questões. Eu acho que temos que ter uma discussão para os tribunais superiores terem mandatos, independente da faixa etária, e acabar com a dupla função para as funções de Estado, que são os desembargadores, os juízes, os fiscais de renda, os defensores, enfim, tudo aquilo que a Constituição consagrou como função de Estado procurador e etc. Deputado, e existe agora também um questionamento em relação à discussão da PEC em função da votação no Congresso Nacional, que também está acontecendo paralelamente à Assembleia Legislativa. No Congresso ainda não foi finalizada essa discussão e aí algumas pessoas acham que a Assembleia não poderia partir desse princípio antes do Congresso. Essa tese é verdadeira. Tanto é que a Associação dos Magistrados Brasileiros arguiu, na sexta-feira última, no Supremo Tribunal Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade, pedindo medida cautelar, isto é, medida suspensiva, em relação ao tópico específico da Emenda Constitucional, que fala dos 75 anos para os magistrados. E objetam duas questões. A primeira é que quem competiria, tem iniciativa de definir essa questão nos Estados, seria o Supremo Tribunal Federal. O Tribunal de Justiça. Não, Supremo Tribunal Federal. Nos Estados, você está falando. Não, nos Estados. Nos Estados, porque eles entendem que o corpo jurídico no Brasil é um só. Então, tem que ser uma... Obedece ao Supremo. Tem que ser um projeto de lei de autoria do... A iniciativa. A iniciativa do Supremo Tribunal Federal. Esse é o primeiro ponto que eles alelamam. E o segundo é que exatamente não houve ainda aprovação da PEC Federal. Quanto a esse primeiro ponto, eu considero ele duvidoso, como tudo que é em termos de constitucionalidade. Por quê? Eu acho que compete ao Supremo a iniciativa de regulamentar tudo aquilo que diga especificamente ao seu funcionamento. A regra da Previdência é ampla e geral, não é só do Supremo. A regra da Previdência não é de exclusividade do Supremo Tribunal Federal. Quanto à questão específica de ter que se aguardar a decisão do Congresso Nacional, é uma hipótese bastante possível. Há uma outra vertente que diz que, como esta emenda proposta e aprovada aqui, que passa para os 75 anos a compulsória, mas não exclui o direito dos 70, que ela não é restritiva. Ela transborda a restrição. É mais, inclusive, do que a Constituição prevê. Então, com isso, não teriam constitucionalidade. Mas isso são teses. No momento da votação, da segunda votação aqui, eu me manifestei. Manifestei a minha contrariedade. Que nós não podemos, de forma alguma, ter uma norma constitucional estadual que só vai vigorar a partir da aprovação no Congresso Nacional da emenda que lá tramita. Quer dizer, nós estamos fazendo uma adequação antecipada e é algo que não vai entrar em vigor. Temos que aguardar. Vai que, no Congresso Nacional, a emenda passe a ser rejeitada. Porque tem havido reações em relação à ampliação da idade. Embora algumas carreiras, vistas como mais privilegiadas, haja uma reivindicação maior. Há uma parcela grande que não tem interesse nisso. Agora, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, se antecipar, não haveria nem necessidade. Imaginei, na época, que ficaríamos aguardando a conclusão do processo legislativo no Congresso Nacional, para que aí a nossa Constituição fosse modificada, fosse adaptada. Fica a impressão, e não é o autor, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, não está participando desse imbróglio. Mas nós sabemos das complicações aqui no Rio de Janeiro, dos embates em relação à questão específica do Tribunal de Contas. Fica dando a impressão de que é uma queda de braço entre figuras notórias na polícia do nosso Estado. Deputado, mas o senhor considera que não haveria problema a alerja aprovar a PEC antes do Congresso? Olha só, eu sabia que ia haver uma arguição de um constitucionalidade, não tinha dúvida nenhuma, até porque esse não é um tema manso e pacífico. O Supremo vai designar um relator, possivelmente hoje, amanhã, eu não conheço o mecanismo do Supremo, a ação foi impetrada na sexta. Este relator vai pedir à Assembleia Legislativa, dando prazo máximo de dez dias, para que a Assembleia faça o seu contraditório em relação à peça inicial. E depois ele vai decidir se ele vai julgar monocraticamente ou se ele vai levar para o pleno do Supremo. Eu não sei se na ação da Associação dos Magistrados se houve pedido de eliminar. Medida cautelar. Medida cautelar. Houve. Houve. É possível até que ele conceda, eliminar mesmo sem... Enquanto não é decisão final. Enquanto não é decisão final. Porque na minha avaliação... Mas de qualquer jeito ele pede a informação antes. A minha avaliação é que a antecipação não só é inconstitucional, como também uma vez modificada a Constituição Federal, nós vamos ter a obrigação de reproduzir a votação aqui. Eu não acredito que será considerado, já está adaptado. Eu acredito que não. Deputado, e qual a expectativa em relação ao governo do Estado, ao envio dessa lei complementar, por exemplo? A gente sabe que o Estado do Rio não é um caso isolado. O país também atravessa um momento econômico com uma série de dificuldades e há um apelo por algumas medidas como essa. Olha só, a discussão vai ser da mesma monta que eu e o deputado Paulo Ramos estamos travando. Eu considero que o Estado, se quiser ficar mais seguro ainda, aguarda a aprovação da PEC Federal, mas que o Estado teria a iniciativa de mandar a lei complementar para o Parlamento disciplinando essa questão. Mas vão ter outros que vão dizer que o Estado precisaria aguardar a edição de lei complementar federal. Sempre isso irá existir. E parte da Presidente da República. Na verdade, a antecipação cria uma figura jurídica susceptível a todas as críticas, senhor. Na verdade, aumentar o tempo de permanência do servidor no serviço ativo, mesmo que seja através de uma opção, com tantas reivindicações que têm os servidores. Nós somos parcela do serviço público no Rio de Janeiro e não tem plano de cargos, carreiras e salários. A saúde, por exemplo. Estamos vivendo o crime das terceirizações, a substituição de servidores públicos. Aliás, numa situação esdrúxula. Porque o Estado paga ao servidor. A empresa que terceiriza muito mais do que paga ao próprio servidor público. E a empresa que terceiriza cobra do Estado quase o triplo daquilo que paga ao seu empregado. Quer dizer, uma espécie de desvio de recurso público. Então, acabar com o desconto do aposentado para a Previdência, aumentar a idade, eu acho que você estaria assim, no fim da fila da reivindicação de qualquer servidor que esteja de bem com a vida. Eu queria fazer um comentário final. Nós somos a República Federativa do Brasil. Federação representa dizer que o nosso país congrega 27 unidades autônomas. Mais o Distrito Federal. Mais o Distrito Federal. Legislar sobre previdência sem transbordar os limites definidos pela União é de competência de cada um dos Estados e não de competência privativa da União. Senão, nós não seríamos uma República Federativa. Então, esse é o princípio que eu advogo. E dentro desse princípio, a gente está agindo corretamente. Muitas vezes, esse princípio sobrepõe-se a outros. Muitas vezes, as pessoas querem ler República Federativa do Brasil, mas, na prática, é República da Imperativa do Brasil. O que a União diz, todos têm que cumprir. Vamos aguardar. Eu e o deputado Luiz Paulo, já seremos beneficiários dessa nova Constituição. Vai mudar também, né? E tenho certeza absoluta, nós não vamos chegar só aos 75. Vamos passar dos 75. E nem vão querer parar de trabalhar. Mas estaremos aqui, nesse período, e vamos chegar à conclusão desse imbróglio todo. Porque vai ficar, obviamente, caracterizado que a antecipação é inconstitucional. Vai ficar caracterizado. Não tenho dúvida quanto a isso. Vamos aguardar essa decisão, não é, deputado? De qualquer maneira, para o Parlamento não existe limite de idade. Olha aí. Para os cargos eletivos não há limite, não há imposição de acordo. O que é muito bom. Aliás, com isso eu concordo. Então, comemoramos outro dia, em plenário, o aniversário de 90 anos... Deputado Jair Soberto. Deputado Jair Soberto. Gente, infelizmente, o nosso programa está acabando. Queria agradecer ao deputado Luiz Paulo, deputado Paulo Ramos. Muito obrigada. E se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso site, que é www.tvalerge.tv. TV Alerge, o canal do povo fluminense. Até a próxima. Tchau, tchau.